Eu acredito que vá funcionar, portanto eu conclamo a população de Vitória da Conquista a não sair de casa, continue em casa, não vá para lojas, não vá para o comércio. Essa semana é uma das semanas mais críticas de todos os tempos aqui na Bahia. Os casos vão aumentar em uma velocidade muito maior e Vitória da Conquista é um dos principais centros dispersores do coronavírus para a Bahia. Nós mapeamos todos os fluxos, identificamos Feira, Juazeiro e Vitória da Conquista como as cidades mais importantes. Portanto, se a população de Vitória da Conquista estiver me ouvindo, não vá para a rua, não vá para o comércio. Secretário, sobre o fornecimento de respiradores...